Disfarçado de macaco, com câmeras de vídeo no lugar dos olhos, foi colocado na floresta. Um dos langures agarrou o robô e, sem querer, o deixou cair de uma árvore. Ao ver o pequeno corpo no chão, o macho achou que ele havia matado o bebê. O primata imediatamente começou a lamentar perto do corpo do robô, abaixando o focinho como se soubesse que aquilo era sua culpa. Logo, outros animais se juntaram a ele. Eles cheiraram o corpo do macaquinho e deram abraços reconfortantes uns nos outros, como em um verdadeiro funeral. É especialmente emocionante ver como os macacos-pais, ao ver o robô morto, abraçaram seus filhos com força. Depois disso, como é possível dizer que esses animais não têm sentimentos? Os internautas que assistiram a este vídeo ficaram surpresos com o incrível senso de empatia que os macacos têm uns pelos outros. No entanto, eles também consideraram que realizar essas experiências é um pouco cruel para os animais, porque agora eles podem ficar atormentados pela culpa pelo resto de suas vidas. Se bem que a existência dessas emoções nos animais também é contra a sua vida. Se bem que a existência das emoções nos animais também é contra a sua vida.